Olá, boa tarde! Tá começando mais um Destino Cultural. Está em exibição nos cinemas o filme Perdida. Baseado no sucesso de vendas da autora Karina Risse, o livro Perdida ganha uma adaptação e chega aos cinemas contando a história de Sofia, uma garota moderna e independente. Mas quando o assunto é amor, os únicos romances da sua vida são aqueles do universo literário de Jenny Austin. Após utilizar um celular emprestado, algo misterioso acontece e ela é transportada para um mundo diferente e que se assemelha ao século XIX. Até o dia 29 de julho, acontece o FIT, o Festival Internacional de Teatro aqui de São José do Rio Preto. Com 54 anos de história, o festival terá mais de 60 apresentações e atividades formativas. A programação completa já está disponível em fitriopreto.com.br. Na Estação Cultural de Olímpia, neste mês de julho, serão exibidos gratuitamente quatro filmes brasileiros de grande sucesso. As exibições dos filmes serão toda sexta-feira. Hoje, dia 21 de julho, será exibido o filme Além do Homem. Para assistir, basta comparecer à Estação Cultural, na rua Coronel José de Medeiros, número 477. Informações no número 17, 3280-6294. E nesse sábado, dia 22 de julho, acontece a segunda edição do Julinão de Indiaporã, com apresentações de danças tradicionais, comida típica e muita festa. Todas as informações no Facebook do município. O município de Onda Verde recebe, neste mês de julho, o Cine Solar, iniciativa do Ministério da Cultura e da CPFL, que leva estação de cinema movida a energia solar para diversas cidades. O evento no município será no dia 26 de julho, na Praça da Matriz, com a apresentação do filme Moana, Um Mar de Aventuras. Todas as informações sobre esse evento no Facebook da cidade. E amanhã, a partir das 8 horas da noite, no terminal rodoviário do município de Santana da Ponte, Pensa, acontece a primeira festa do caldo. Show com a dupla Sérgio Filho e Fernando. E no dia 23 de julho, domingo agora, às 10h30 da manhã, no Sesc de Catanduva, será exibida a peça As Clássicas. Carmela e Delira são duas amigas que dormem em meio a caixas de papelão nas ruas da cidade grande e passam por diversas situações inusitadas para conseguirem manter a amizade e sobreviver. E a nossa dica de leitura é o feijão e o sonho. A história narra o relacionamento conflitante entre Campos Lara e a esposa Maria Rosa, dois seres antagônicos, mas que, incrivelmente, são unidos. Ele, professor intelectual, porém um alienado incapaz de ser um pai e marido comprometido com as obrigações do dia a dia. E Maria Rosa, ao contrário, representa o senso prático da vida, o esteio para a família não desmoronar. Uma história humana e envolvente sobre a difícil arte de conviver. E a nossa dica de filme antigo é o incrível Hulk. Vivendo escondido e longe de Beth Rosa, a mulher que ama, o cientista Bruce busca um meio de retirar a radiação gama que está em seu sangue. Ao mesmo tempo, ele precisa fugir da perseguição do general Ross, seu grande inimigo, e da máquina militar que tenta capturá-lo na intenção de explorar o poder que faz com que Banner se transforme no incrível Hulk. E essas foram as dicas dessa sexta-feira. Aproveite seu final de semana e até mais! Tchau! 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 Tchau!